Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Evangelho do dia de quinta-feira. Santo Isidoro de Sevilha diz, todo o nosso progresso espiritual depende da leitura e meditação da palavra. Peçamos esta graça ao Pai, pedindo o Espírito Santo. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, derrama sobre nós a luz do Teu Espírito Santo para que, alimentando-nos na Tua palavra, possamos crescer na fé e ser testemunhas do Teu amor e poder. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Capítulo 7, versículo 21 e depois 24 e 27. Diz-se Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo ensina que devemos agir de acordo com aquilo que nós cremos. Aquilo que salva é ser discípulo, ou seja, ouvir o evangelho e colocá-lo em prática. Ele é muito claro a este respeito ao dizer em Mateus 7, 21 Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta saber toda a escritura, o catecismo, as normas religiosas. Isso é necessário, mas perde a sua importância se não nos tornamos homens e mulheres de Deus na vida. A fé sem obras, sem prática, é morta, desaba. É isso que Jesus ensina na descrição do que significa fazer a vontade do Pai. Ele fala de dois construtores. Um constrói sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quem é a rocha? Jesus. Sua palavra, sua vida, seus ensinamentos. O que representa a areia? Aqueles que ouvem, mas não dão valor à palavra e ficam sem fundamento ou apoio da fé. Também são os inumeráveis vícios, defeitos, instintos de orgulho, egoísmo, ciúme, mentira, falta de perdão que permanecem. Não mudam, porque não se pratica o que se ouve na palavra. Jesus também diz o que acontece na vida de quem constrói sobre a rocha ou na areia. Em Mateus, capítulo 7, versículos 25 e 27, ele diz, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos. Ele está falando das tempestades da vida, que acontecem para todos, sem exceção. As tentações e crises do dia a dia, os problemas de toda ordem pessoal, familiar, doença, morte, finanças. Quem constrói sobre a rocha é porque ouve e pratica a palavra e, por isso, vence as tempestades. Quem constrói sobre a areia porque ouve e não pratica é derrotado. Vê a sua vida ruir antes de perguntar se estamos colocando em prática, é necessário a gente perguntar se escutamos o evangelho com a atenção da mente, dos ouvidos e do coração. E se nós, ouvindo esta palavra, nós a deixamos realmente crescer em nosso coração como um remédio e alimento. Pai, com a intercessão da Doce Virgem Maria e de São José, que nós possamos ouvir a tua palavra e sempre ser recriados, curados, libertados por ela, transformados em homens e mulheres, de acordo com a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palavra, ela falou ao seu coração? Então, por favor, deixe um comentário. Ele é muito importante e também, se você ama a palavra, compartilhe com familiares e amigos. Eu espero você às 20 horas, no Terço.